Fala pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um assunto que é pouco falado, mas é muito importante na história da igreja, que são os pais da igreja. Você já ouviu falar sobre eles? Outro termo que a gente usa é era patrística. Você já ouviu sobre esse termo? Já viu alguém estudando sobre a era patrística? Fica aqui comigo que eu vou te contar quem foram esses homens, quem foram os pais da igreja, qual a importância deles e por que eles não devem ser apenas assunto de católico, evangélico, protestante, também tem que estudar sobre os pais da igreja. Para começar, vamos esclarecer esses nomes aí, né? Pais da igreja e era patrística. Quando a gente usa o termo era patrística é para falar de um período longo, né? Por isso é uma era, é um período de vários séculos onde esses homens, os pais da igreja, viveram, tiveram uma proeminência, vamos dizer assim, na história, desenvolvendo muita teologia e formando muito do que vai ser a igreja nesses primeiros séculos aí. Eles são chamados de pais por serem líderes da igreja nessa época. Alguns vão até chamar de padres, que é justamente quando vai surgir ali o nome padre. Então vamos lá, quem foram os pais da igreja? De forma prática, eles foram líderes, vamos chamar assim, líderes influentes na igreja. Eles eram teólogos, bispos, escritores, alguns eram apologistas. Eles viveram nos primeiros séculos do cristianismo, depois os apóstolos ali de Jesus. Então eles são conhecidos por suas contribuições significativas na formação de doutrinas e práticas da igreja. Ou seja, eles são muito importantes ali no começo e no meio, vamos dizer assim, da história da igreja. Aí o que eles fizeram? Eles defenderam o evangelho contra heresias, se preocupavam em transmitir e preservar a fé, a doutrina, o evangelho ali na sua época. Eles escreveram comentários, estudos da Bíblia, publicaram cartas, sermões que foram muito influentes na época. E também tiveram uma vida de santidade, uma espiritualidade que inspirou muita gente. Como eu falei, alguns também foram apologetas ou apologistas, defensores da fé, num período que foi de muita perseguição na história da igreja. Agora se você me perguntasse, Carol, por que é importante a gente estudar os pais da igreja? Em primeiro lugar, porque a gente estuda a história da teologia, ou seja, o desenvolvimento do pensamento cristão. Como é que as doutrinas foram se desenvolvendo, sendo ensinadas, como que as heresias foram combatidas. Então a gente consegue entender melhor como é que a nossa fé foi moldada. Então, por exemplo, você tá na igreja e o pastor te ensina, sei lá, sobre a volta de Jesus, sobre escatologia. Como que a escatologia foi ensinada por toda a história? O que os pais da igreja, o que os primeiros líderes ali da igreja ensinavam sobre isso? Então, estudar a patrística e estudar os pais da igreja te ajudam a entender muito da história da teologia. Outra coisa é que estudar os pais da igreja ajuda a gente a interpretar as escrituras. Eles estavam em outro tempo, né? Eles estavam até mais próximos da época dos apóstolos do que a gente. Então isso, de alguma forma, nos ajuda a ter um olhar mais histórico para os textos bíblicos. Inclusive, tem muito livro publicado, Lendo a Bíblia com os pais da igreja, para a gente ver como que eles interpretavam, como é que os líderes, os homens e mulheres antes de nós interpretavam aqueles versículos que a gente interpreta hoje. Uma coisa que muita gente esquece também é a vida desses homens, né? Os pais da igreja são a inspiração de vida dedicada a Deus. Existem as obras que eles escreveram, né? Teológicas, os livros que os pais da igreja escreveram, mas existe também a história pessoal de vida deles. Alguns foram mártires, alguns defenderam a fé no meio da perseguição, a ponto até de quase morrer. Outros foram grandes homens de oração, místicos, monges, né? Então vale muito a pena a gente conhecer a história e ser inspirado pela espiritualidade deles. Inclusive, por exemplo, alguns foram missionários. Então são, é igual a gente tem a lista dos heróis da fé, que a gente costuma ter os mais modernos, tem os mais antigões lá, que são os pais da igreja. E por último, e esse eu acho assim um dos, uma grande importância da gente estudar os pais da igreja, é porque ajuda a gente a aprender e defender a nossa fé cristã em meio aos desafios culturais da nossa geração. Porque eles lidaram com isso. Alguns pais da igreja estavam na época de um tipo de heresia. Ou, por exemplo, depois eu vou citar pra vocês, o João Damasceno, ele viveu na época que começou o islamismo e ele precisou defender a fé cristã diante do islamismo e ele produziu muitas obras. Hoje o islamismo tá voltando com tudo. Então a gente deveria ler João Damasceno, né? Tem muita coisa boa que ele escreveu. Então como que esses homens lidaram com os desafios culturais, às vezes um desafio grego, né? Ou, enfim, um desafio da sua época, da sua geração. E a gente tem bastante coisa pra ler sobre eles aí. Agora deixa eu te falar uma coisa, tá? Muito importante. Os pais da igreja não são perfeitos, né? Eu falei assim, ah, os pais da igreja defenderam o evangelho contra as heresias. Não tem só vilão ou só mocinho aqui não, tá? Eles não foram todos super defensores da doutrina bíblica, sempre. Não, alguns pais da igreja são meio hereges, tá? Outros vão ser bons defendendo uma coisa e depois você vai ler as coisas deles que são super estranhas e outros lados, tá? Então não existe ninguém perfeito. Então só pra você ter noção. A coisa não é tão simples, é cinza, tá? É meio complexo. Vai ter pai da igreja que mescla cristianismo com gnosticismo, que é uma heresia. Vai ter pai da igreja que vai falar terrivelmente mal dos judeus com a teologia super antissemita que até incentivava a violência contra o povo judeu. Tem de tudo. Então quando a gente estuda a patrística, os pais da igreja, é igual comer peixe com espinho. Você tem que ir com cuidado, tem que ir separando a carne do espinho. É até por isso que muitos evangélicos têm um certo receio de estudar as obras dos pais da igreja porque além de ter muita coisa misturada, então por exemplo, você tem um pai da igreja que ele vai falar muito bem, sei lá, da encarnação de Jesus, por exemplo, mas ele vai ser a favor da adoração a Maria. Ou seja, precisa ter sabedoria. Além disso, também tem outra coisa. Os pais da igreja e a própria patrística é um período muito estudado e utilizado por católicos. Então alguns evangélicos têm uma suspeita, assim, eles acham que esse negócio de patrística é apenas os santos católicos. Depois quando eu falar o nome de alguns pais da igreja pra vocês, vocês vão ver que realmente são alguns santos católicos. Mas deixa eu te explicar, calma. Muita coisa aqui foi antes da divisão entre católicos e protestantes, tá? Então se a gente imaginar o cristianismo como uma árvore, é desde o início do cristianismo, passando pela fase da formação da igreja e tudo mais. Nós como evangélicos protestantes, a gente saiu da igreja católica. E nesse período, alguns pais da igreja, eles existiram numa época onde nem existia a igreja católica romana como ela é hoje. Então a gente tem que ter cuidado pra não cortar o galho que a gente tá sentado em cima. Então essa é uma fase da igreja que nós, vamos dizer assim, estávamos lá, era cristianismo ali, era uma coisa só. E já já eu te explico umas coisas que você vai entender. Porque agora eu quero falar o nome de alguns pais da igreja, trazer uma listinha aqui pra vocês, alguns que foram muito importantes, que depois você pode até pesquisar e estudar mais. Bora lá! Primeiro, Justino Mártire, considerado o primeiro apologeta. Ele escreveu uma obra chamada Diálogo com o Trifo, uma obra que ele convence um judeu, que Jesus tenta convencer, que Jesus era o Messias. E como o próprio nome diz, ele foi um mártire nos primeiros séculos da igreja. Ele morreu pelo evangelho. Outro pai da igreja muito importante, muito famoso, é Atanásio. Ele defendeu a divindade de Jesus contra a heresia do arianismo, que dizia que Jesus não era Deus. Ele foi o teólogo principal do concílio de Nisseia, o famoso concílio de Nisseia. Ele escreveu uma obra que você pode ler até hoje, que é A Encarnação do Verbo. Orígenes também é um pai da igreja muito famoso, ele teve lá suas heresias, mas foi um grande teólogo, não dá pra gente jogar ele no lixo. Foi um dos primeiros a escrever sobre o livro de Cantares, por exemplo, e enxergar aquele livro, a poesia como uma alegoria de Jesus e a igreja. Tem um grupo de pais da igreja que eu gosto muito, que chamam os Três Capadócios. Eles nasceram ali na Capadócia. É um trio que correspondia a dois irmãos e um amigo, que são Basílio de Cesareia, Gregório de Nisseia e Gregório de Nazianzo. Esses três eu gosto demais. Eles defenderam a divindade do Espírito Santo, escreveram livros fantásticos sobre pastoreio e foram um exemplo do que é ser um teólogo e ao mesmo tempo ser um místico, um homem de oração, juntar essas duas coisas aí ao mesmo tempo. Não podemos deixar de falar de Agostinho, Agostinho de Pona, um dos grandes teólogos e filósofos cristãos aí da história. Tem muitas obras publicadas, entre elas a gente tem que citar a Cidade de Deus e Confissões. Agostinho foi responsável por formar muito do pensamento medieval e foi muito influente na teologia católica. Mas ao mesmo tempo, olha que coisa incrível, o mesmo Agostinho que foi influente na teologia católica vai ser muito influente da teologia protestante. Grandes reformadores como Lutero leram Agostinho e vão usar muito da teologia agostiniana para fazer a reforma. Já falei sobre ele, vou mencionar de novo, João Damasceno. Ele escreveu contra o islamismo uma obra chamada Diálogo entre um sarraceno e um cristão. E também defendeu muito a trindade e a divindade de Cristo. Por último, quero te falar de um que é muito famoso, talvez você nem saiba que ele é pai da igreja, tá? Mas ele é pai da igreja, que é o Patrício, o famoso São Patrício, lá do St. Patrick's Day da Irlanda. É isso mesmo. Talvez você não saiba, mas ele está na lista dos pais da igreja e foi um missionário que ele esteve na Irlanda. A história dele é super interessante, ele é sequestrado, depois Deus chama ele e ele volta lá para a Irlanda, só que aí volta como um missionário. Suas obras falam muito sobre evangelização e sobre a doutrina da trindade. Nas imagens que tem dele, normalmente ele está segurando um trevo, que é conhecido como o trevo da sorte, mas é porque ele falava muito sobre a trindade. Esses são só alguns, ainda tem um monte, daria para citar Ambrósio, Crisóstomo, Jerônimo, que traduziu a Bíblia, a Vulgata, muito mais. Tem mulher também? Tem mulher na lista. Vale um vídeo só sobre as mães da igreja, ou as mães do deserto. Agora, uma última coisa. Se você não sabe, a gente tem disponível muitas obras dos pais da igreja até hoje. Existe uma coleção, é a coleção mais famosa, uma coleção gigantesca, são mais de 60 livros, se eu não me engano, ou 50. É super cara, se você for comprar tudo, que é a coleção da editora Paulus. É a coleção da Patrística, é um clássico. Se você não sabe que existe isso, existe, tá? Vou mostrar a imagem para você. Dá para comprar em e-book. E quem é intelectual de história da igreja, quem é chique, quem pode, tem essa coleção toda em casa. Ou seja, tem muita coisa para a gente ler original, né? Obra primária dos pais da igreja. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa viagem pela história dos pais da igreja. Se quiser saber mais específico sobre algum, escreve aqui nos comentários. Eles foram fundamentais para o desenvolvimento da nossa fé, e continuam até hoje sendo fonte de sabedoria, de inspiração. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de curtir, compartilhar com seus amigos, deixe aquele comentário aqui embaixo, dizendo... Você pode dizer, por exemplo, qual pai da igreja que você achou mais interessante aqui da minha lista. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E se você gosta de história da igreja, quer aprender mais, quer entender a linha do tempo, todo da história da igreja, eu quero te convidar a estudar comigo na Escola Convergência, no curso de História da Igreja. Vou deixar o link aqui embaixo para você conhecer e, quem sabe, entrar nessa jornada junto comigo. Até a próxima!